11 de agosto, dia dedicado ao imigrante em Montalegre, contou com um programa bem recheado. A tradicional feira do prémio, a concentração de concertinas que se prolongou até à noite com a participação dos minutos marotos. E a final do campeonato de chigas de bois, que poderá ser vista no nosso canal. A nona edição da concentração de concertinas voltou à Vila de Montalegre, bem como nos anos anteriores muitos foram os tocadores de concertina que participaram na arruada pelas ruas principais da Vila de Montalegre. Onde a passagem obrigatória é o castelo e de seguida rumo à praça do município, onde os participantes mostraram os seus dotes artísticos. Simão Alves, o principal responsável por esta rumaria de concertinas na capital do Barroso e professor da maior parte dos participantes em Paris, mostra-se muito orgulhoso por mais uma edição de concentração de concertinas. Estamos quase a começar, mais dez minutocinhos vamos dar a arruada, vamos ir do lar até ao castelo, fazer umas fotografias, porque os pais dos putos gostam desse momento. E depois vimos para baixo e cada um vai mostrar as suas habilidades. Então e quantas pessoas é que passam por este palco? Ora, já estão inscritas 20, normalmente para aí algumas 50 vão passar, porque ainda é muito cedo e o pessoal vai-se chegando. Portanto, há música, onde se assofia também o despique na cantiga ao desafio. Exatamente, estamos já à espera do Tubarão, do Caselas, que são aqui da terra, do Solorico também a perto, do Paulino Brasileiro e do Gonçalves. Normalmente vão cá aparecer para botar aqui duas cantigas. E depois, a fechar à noite, os Minhotos Marotos. E à noite, os Minhotos Marotos, toda a gente conhece, toda a gente gosta, é ver se toda a gente se anima. Muitos são os participantes que rumam à capital do Barroso com a sua concertina, para mais uma vez alegrarem a vila de Montalegre. És imigrante aonde? Imigrante em França, em Paris, em Saint-Germain-Lé. Muito bem, há quanto tempo é que tu tocas concertina? Mais ou menos há seis anos. Ou seja, já estás um gênio nesta arte, não? É isso, é. Então, já costumas participar neste evento ou não? Desde logo comecei a vir aqui todos os anos, aqui a tocar com esta gente toda. E também, o que é que esta festa de concertinas e de cantadores ao desafio tem assim de interessante para ti? Anima-nos. Anima-nos. A concertina, desde pequeno, é a minha paixão. Olha, e queres-nos mostrar assim um bocadinho das tuas habilidades? Queres tocar um bocadinho para nós? Pode ser. Isto é uma boa iniciativa, também para trazer cá os imigrantes e para trazer cá os da terra. Acho que é bom, acho que é bom trazer o tradicional ao de cima. Toco por volta de cinco anos, por volta daí, e toco agora no grupo de concertinas dos Lordes de Montalegro. Não é caso para dizer, já tocas concertina de olhos fechados? É, basicamente sim. Já toco concertina de olhos fechados. Há alguma espécie de competição entre vocês e outras pessoas que estão aqui a tocar concertina? Depende. Há grupos que sim que entrou em competição um entre outros, mas nós não. Nós viemos simplesmente para conviver com toda a gente e para nos divertirmos, cantarmos e sermos todos unidos. Este dia dedicado aos imigrantes ficou também marcado pela atuação dos Minutos Manutos. Cláudia Martins confessou à nossa reportagem que o enorme prazer é regressar a estas terras de Barroso, com a praça cheia de mariotariamente de imigrantes. Olá Cláudia, outra vez em Montalegro. Como é que foi este regresso? Olá, foi fantástico ver aqui novamente a casa cheia, na festa do imigrante, porque nós com todos os nossos imigrantes temos um carinho especial por eles, assim porque somos bem recebidos lá e nós temos que ter esse carinho e retribuir da mesma forma. Muito público, muito público. Sem dúvida, a casa mesmo completamente cheia, completamente repleta. É sempre uma honra vir a Montalegro. E as músicas dos Minutos Marotos, o público a cantá-las também? A cantá-las, a coreografá-las, a dançar, a ouvir a Cana Verde, foi fantástico, foi demais. Como é que está a correr este novo disco? Muito bem, muito bem. Até porque aproveito para divulgar que o novo CD foi na semana passada disco de ouro, com quatro meses apenas de disco de ouro, não estava nada à espera, foi fantástico. Portanto, os Minhotos Marotos continuam com muita energia. É verdade, muita energia, muitos espetáculos aqui nas nossas comunidades portuguesas. Podem nos acompanhar através do Facebook, Minhotos Marotos Oficial, e com certeza vamos ter lá todas as novidades, até à fotografia de Montalegre. E este verão também com muitos concertos lá fora, no estrangeiro? Sim, no verão fazemos cá praticamente todos os concertos, todos os dias, têm sido todos os dias em grandes festas, assim como esta, uma grande festa, já estive cá vários anos seguidos, descansámos quatro aninhos e voltámos cá com o meu amigo Simão, deixar-lhe também um grande beijinho para ele também. Quer deixar uma mensagem para todos os barrozões? Claro que sim, deixar uma mensagem de agradecimento a todos os barrozões por gostarem dos Minhotos Marotos e por nos alimentarem bem, porque a carne de barrozão é muito boa. Para além dos imigrantes que regressam as suas raízes, vem muitas mais outras pessoas visitar o Conselho. Vengo de Madrid, de España, é a primeira vez que vengo a Portugal a ver as festas de Montalegre, o estou passando muito bem e estou encantado com a Conseltina. É a primeira vez que a escutava assim em directo e é espectacular. Estou gostando um monte, llevo aqui uns dias já e por mim me quedava um mês ou dois meses ou três. Acho que as festas que está havendo são muito boas para a terra, trae muito turismo, a gente aqui também gosta muito, a os que venimos de fora, a verdade que nos chama muito a atenção a união que há no povo. Depois, há muita diferença de idade, mas todo o mundo está muito unido, aunque as culturas são distintas, mas temos o mesmo espírito também, então me sinto muito da terra, muito unido aqui. Os simpatizantes da Conseltina que por aqui passaram para assistir a este evento ficaram maravilhados, com os sons reproduzidos por estes gênios da Conseltina de todas as idades. Já faz vários anos gosto disto, tenho um filho que também andou aqui nos encontros, agora já tem uma certa idade, já começa a ir para outros lados, começou a desligar-se um bocadinho da Conseltina, mas ainda toca. Se hoje por azar não está aqui, andou na noitada. Eu gosto disto, a gente, eu estou em Paris, e lá a gente faz também bastantes encontros de concertinas e ruscas, e como gosto disso, eu vou quase sempre a todos os encontros, naquelas associações que fazem ali em Paris, e que fazem lá muitos encontros de concertinas, e estou sempre presente, e a maior parte do pessoal que aqui está conhece quase tudo. Está bom, o tempo também ajuda, e como dá-vito, e tem o pessoal de habitude, é uma festa bonita, que eu adoro também, porque a gente gosta das concertinas, está sempre bom. Está ótima. Houve chegas, houve feira, houve, como é que se diz, a feira do prémio, boa mocidade, boa música, desgarrada, muito importante. O que é que isto significa para os imigrantes, esta festa? Para os imigrantes é uma mais-valia, nós passamos 11 meses fora do país, e depois quando vimos aqui, para nós é uma alegria, ver aqui estes amigos, compatriotas, joventude, tudo contente, é bom, é bom. A música portuguesa e as concertinas são sempre do agrado dos imigrantes, não é? Sobretudo as concertinas, sim, as concertinas, o fado, a desgarrada, é bom para os imigrantes, porque para nós é o nosso povo, a nossa cultura, e é bom. Todos dizem que os imigrantes vivem o país de outra forma, do que aqueles que estão cá, não é? Eu acho que os imigrantes vivem o país com mais coração do que os portugueses que estão aqui, que estão no país, sim. Só digo, é que tenho certeza, tenho certeza que é bem verdade. O Sr. Augusto gosta também muito de desgarradas, quem são os seus artistas preferidos? Eu desgarradas, eu não sei cantar, mas sei ouvir. Artistas, artistas, há muitos artistas, há muitos artistas, mas aqui na terra temos o Joaquim Moura, que é o Tubarão, o Manoel Cazelas, que é meu irmão, o Minhoto, o Celúrico, que de vez em quando vem até cá a ajudá-los, às vezes dá-lhe porrada, eles também merecem. Temos aqui o Chico das concertinas, que também atua muito bem, e aqui, depois aqui os, o pessoal daqui, é bom. A festa estava muito boa, mas com respeito à festa do Senhor da Piedade, nós viemos para ouvir música portuguesa, e só ouvíamos música estrangeira, a música de hoje é a melhor que está, do que a festa do Senhor da Piedade, porque música estrangeira ouço eu na América. Todos os anos cá venho, só... Gostas da festa? Gostei da festa, mas... Vimos sempre à festa todos os anos. Mas a festa este ano foi um bocadinho mais fraca do que os outros anos, mas espero que para o ano seja melhor. Também gosto da concertina, tenho três concertinas, tenho pena de trazer as minhas, uma das minhas, mas não sei tocar nela, só... Vinhas a mostrar. Vinhas só para mostrar. Hermano, dá um beijinho para a América, para os meus filhos e para os meus netos, ficaram lá todos, e tenho muitas saudades deles, mas a gente verá-me já se vai ver. Beijinho. É uma festa muito agradável, aqui em Montalegre. É um prazer estar com esta gente, formidável, e não tenho mais nada a dizer, é um espetáculo aqui em Montalegre, e são uns dias muito bem passados. Gosta muito da concertina, o Sr. António? Sim. Eu sou minhoto, então é de lá que ela vem, e gosto muito da concertina. Esteve aqui o dia todo, em Montalegre, a acompanhar este dia de festa? O dia todo não, mas agora a parte da tarde sim. E então, gosta de desgarradas também? Ah, sim, sim. E também canta ou não? Não, 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 não. Isso não. É o cantar nada. E tocar concertina? Também não. Mas gostava? Para um minhoto, é uma vergonha, não é? E este grupo, os Minhotos Marotos, gosta? Ai, gosto. Há muita gente aqui, que é de lá do meu sítio, o Valtar, que é de lá da Ponte da Barca, a Cláudia da Grimarães, grandes amigos, estiveram uma semana passada, no meu lugar, foi um prazer tê-los lá também. Lá os vamos levando e fazendo, é conforme sai também, não é? Mas é uma tradição muito bonita e antiga, que a gente não quer deixar perder e que eu vivo esse momento na hora em que estou presente, não é? Hoje calhou bem, estive por aqui, fiquei muito contente com a organização da festa e aqui com a Câmara Municipal, temos muito a agradecer-lhe por fazer a festa dos imigrantes e contribuir também para o costume e uso de tradições da nossa terra e na realidade gostava que continuasse, que tem dado, tem sido fruto daquilo do trabalho que por aqui tem feito. O que é que destaca deste dia tão grande, este dia dedicado ao imigrante? O que é que destaca? A destaca, uma das coisas principais é as concertinas, o encontro com as concertinas, as chicas de bois, que, bom, isso já é o costume mais antigo da terra e na realidade é o mesmo encontro no fundo de todos os imigrantes que por aqui encontrei, que são vizinhos meus em França e fiquei bastante contente com isso. E encontram muitos amigos aqui hoje? Ui, centenas, centenas, não só de lá como de cá, que sinto-me feliz por ser de cá mesmo, de cá aliás, ali de uma aldeia vizinha, de Barantes do Rio, e ter na terra muitos amigos e vivo a felicidade com eles quando cá estou. Simão Alves ao final da noite faz o balanço deste dia do imigrante. Este ano correu mesmo muito bem, juntamos a concentração de concertinas com o dia do imigrante e correu mesmo bem, o tempo ajudou, o pessoal gosta disto, é sempre andar para a frente. Era isto que estava à espera, Simão? Sim, sim, não podíamos esperar melhor, apareceu muita gente, cantadores ao desafio, o pessoal da terra veio, gostou e é para isso que estamos. E à noite os melhores marotos já animarem? Sim, os melhores marotos já são aqui conhecidos há muitos anos, fazem um bom espetáculo e são amigos aqui da terra, portanto... Simão, muitos cantadores também estão por aí? Sim, há muitos cantadores de Montalegre já há muitos anos, muitas décadas que tem a tradição do desafio, a concertina é mais recente, mas também está sem plantar. E lá em França, o Simão está em França, não é? Sim. Lá em França, os jovens imigrantes continuam a tocar na concertina? Sim, em França é uma loucura, aquilo é muito mais do que aqui até, sabe que o imigrante se sente mais por Portugal do que o próprio português, acho eu, portanto, é uma forma de mantermos uma ligação. Este dia do imigrante é para continuar? Sim, em princípio sim, enquanto houver imigrante. Mais um ano em que se organizou a concentração de concertinas no dia dedicado ao imigrante, que relativamente melhora ano após ano, mantendo assim esta tradição viva. Parabéns a todos os participantes pelo ótimo dia que proporcionaram aos presentes, brindando-os com os sons dos ritmos agradáveis, hora de ouvir, hora para dançar. Música